Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu mesmo pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe parte do seu dinheiro na Bolsa de Valores e consegue potencializar sua rentabilidade investindo com segurança. E mais que isso, lucrando tanto quando as ações estão em alta, quanto quando as ações estão em queda. Porque olha só, a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é a regra fundamental que se cumprida te possibilita migrar para a Bolsa e lucrar tanto com as ações em alta quanto em queda. Ou seja, com a Bolsa em qualquer direção, em qualquer cenário. Não importa se é um momento conturbado politicamente, economicamente, de forma sanitária, nada disso. Tem como e tu vai descobrir como. Em todos os investimentos do mundo, isso não é uma exclusividade do Brasil, isso não é uma exclusividade do nosso país, não é uma exclusividade de um tipo de investimento, não. Todos os investimentos que existem no planeta passam por ciclos de alta e ciclos de queda. Como assim? Como é que funciona isso? Olha só. Por exemplo, uma ação. O que é uma ação? Uma ação é o investimento mais conhecido, mais famoso da Bolsa de Valores. Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. E tem momentos em que as ações estão em alta, ou seja, o preço daquela ação está subindo. Tem momentos em que as ações estão em queda, o preço daquela ação está caindo. Se tu for parar para pensar, vamos pensar no dólar, por exemplo. Um outro investimento, um investimento que faz parte de uma carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. O dólar tem momentos que ele está em alta, tem momentos que ele está em queda. Agora a gente está passando por um momento que o dólar está em alta. O dólar já foi R$4,00, já foi quase R$6,00, já foi R$1,50, então ele passa por momentos de alta e momentos de queda. Se a gente for parar para pensar, o ouro, que é um investimento milenar, também passa por ciclos de alta e de queda. Imóveis, que é um investimento milenar também. Ah não, imóveis só sobem? Não, imóveis passam por ciclos de alta e ciclos de queda, tá? Tem momentos, durante 22 anos, inclusive, os preços dos imóveis ficaram em queda no fim do século passado, início desse século. Antes ali de começar aquele grande boom em 2002 no preço dos imóveis, ficou 22 anos. Antes disso, 22 anos em queda. Se eu for olhar para a taxa de rentabilidade dos investimentos conservadores, dos investimentos da renda fixa, tem momentos que essa taxa de rentabilidade está mais alta, momento que está mais baixa. E é por existir essa regra fundamental no mundo dos investimentos que tem como estar sempre em alta, que tem como a gente conseguir lucrar, independentemente da direção do investimento que for. Simplesmente por causa disso. Eu vou te explicar o que é isso. Como assim? Olha só. A grande pergunta que fica é, ok, tem como estar sempre em alta? Tem, mas como que é possível fazer isso? Como que eu faço? Como que eu invisto quando chegam os momentos de crise? Como que eu mudo? Como que eu invisto quando chegam os momentos de crescimento da economia? O que acontece? Tu já parou para pensar para onde, por exemplo, a gente imagina que momentos de crescimento da economia é bom para todo mundo e momentos de crise são ruins. Só que na verdade isso não faz sentido nenhum. Por que que não faz sentido nenhum? Tu já parou para pensar para onde vai o dinheiro nos momentos das crises? Por exemplo, no momento tem um burburinho que se fala muito. Poxa, nos momentos de crescimento da economia, quando está tudo indo bem, o que acontece? Todo mundo tem dinheiro no bolso, todo mundo está bem, as pessoas estão felizes, papapá. Nos momentos de crise é um horror. Só que para onde que vai o dinheiro? O dinheiro ele some? Ele é sugado, é tipo um sugador, suga o dinheiro. Aí no momento do crescimento da economia tudo volta e vai para a mão das pessoas? Obviamente que não. Num momento de crise, o dinheiro ele simplesmente troca de mãos. Ele sai das mãos das pessoas despreparadas e vai para as mãos das pessoas mais preparadas. E eu não estou falando aqui, poxa, julgando quem está despreparado, quem enaltecendo, quem está preparado. Não, é um fluxo natural. O dinheiro sai da mão de quem não estava preparado e vai para a mão de quem já estava preparado. Está preparado significa saber o que vai acontecer? Obviamente que não. Ninguém sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Ninguém sabe se vai ter, ninguém quer, obviamente, nem eu, mas se vai ter uma segunda onda dessa pandemia e aí as ações vão cair para caramba. Ou se vai surgir uma vacina na semana que vem e as ações vão subir para caramba. Ninguém sabe o que vai acontecer. O fato é que eu preciso estar preparado. Sabe por quê? Porque a gente vive num, ó, recomendo prestar atenção nesse conteúdo de hoje, tá? Porque eu vou explicar uma dinâmica inteira aqui, sequencial. Se tu perder um minutinho, se tu parar de prestar atenção agora, tu não vai entender tudo. Pode acreditar nisso. Tu não vai conseguir entender tudo se tu parar de prestar atenção. Então, se tiver alguma coisa ligada ao teu redor, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, foca aqui, tá? O que acontece? A gente vive num ciclo, num ciclo, num modelo político-econômico chamado capitalismo, tá? Não importa se é bom ou se é ruim, a gente vive no capitalismo. E toda economia, toda economia, todos os países passam durante o capitalismo, enquanto estão vivendo o capitalismo, por momentos de crescimento e momentos de queda. Crescimento e queda. Tu vai ver como isso se relaciona com os investimentos. O que acontece? Se a gente for pensar, 2002 a 2008 foi um grande momento de crescimento. 2008 teve uma crise que impactou, assim, aqui no Brasil um pouco. Depois continuou um crescimento até 2011, 12, 2013. Começou a engatar a crise. Foi uma crise até 2016. 2016 voltou um pouco o movimento de crescimento da economia. Quando ia engatar, surgiu a pandemia. E se a gente olhar pra trás, era bem assim. Era bem assim que funcionava. Então, toda economia, dentro do capitalismo, é normal. É inerente ao capitalismo, existe momento de crescimento, momento de crise, crescimento, crise. Todos os países precisam de crise. Se as crises não acontecessem, é porque não teve um crescimento antes. E eu vou te explicar o porquê disso. O que acontece? A gente... é muito engraçado. A gente taxa muito as coisas como boas ou ruins. Dia de sol é bom. Dia de chuva é ruim. Dia quente é bom. Dia frio é ruim. Momento de crescimento é bom. Momento de crise é ruim. Quando, na verdade, tudo isso são acontecimentos naturais e que sempre vão acontecer. Sabe quando que vai ser a... Vai ter uma próxima crise? É óbvio. Não precisa nem ter acabado essa crise pra gente saber que vai ter uma daqui, o quê? Cinco, dez anos. Quinze anos, no máximo. Porque é natural. Isso é cíclico. Então, um momento de frio, um momento de chuva, um momento de crise, são coisas totalmente naturais. Um dia nublado é tão natural quanto um dia de sol. Uma crise econômica é tão natural quanto um crescimento econômico. Não é uma surpresa. Todo mundo sabe que vai ter, só que poucas pessoas se preparam. E é por isso que poucas pessoas conseguem entrar sempre em alta. O que que acontece? Toda economia, ela precisa de uma crise. Ela precisa de uma crise pra ela corrigir os exageros de um crescimento econômico. Ela precisa de uma crise. Vamos voltar um pouquinho na história pra eu te explicar tudo isso? E tu vai conseguir traçar um padrão que tu vai conseguir investir de uma maneira que tu não imaginava a partir de hoje. Olha só. 2002. 2002 começou um momento de crescimento da nossa economia aqui no Brasil. Um momento de crescimento da nossa economia aqui no Brasil. De 2002 até 2008 durou esse momento de crescimento, tá? Aí o que acontece? A partir de 2002, a nossa taxa selic, ela começou a cair. O que que é essa tal de taxa selic? Taxa selic é a taxa básica de juros da economia. O que que é a taxa básica de juros da economia? É uma taxa de juros de referência pra todas as outras taxas de juros, tá? Pras taxas de empréstimos, pras taxas de financiamento, pras taxas de crediário, pra todo tipo de taxa, tá? E aí o que acontece? Quando as taxas de juros caem, fica mais barato pras empresas e pras pessoas se endividarem. Então elas conseguem pegar empréstimos mais baratos, elas conseguem pegar financiamentos mais baratos, tá? E com isso, elas tendem a gastar mais. Então tu vai ver que tudo é uma dinâmica, ó. Foca comigo, presta atenção aqui, pra tu conseguir pegar toda a linha da raciocínio. Se fizer, se tiver me escutando e fazendo outra coisa no mesmo tempo, não vai funcionar. Vamos lá. Quando a taxa selic cai, os juros dos empréstimos, financiamentos caem. E aí as pessoas e as empresas ficam mais suscetíveis a consumir, tá? O que as pessoas geralmente fazem? Caiu as taxas? Poxa, vou fazer um financiamento pra comprar um imóvel, vou fazer um financiamento pra comprar um automóvel, vou financiar, vou pegar um empréstimo pra fazer tal coisa, fazer uma viagem, perdiando o cabelo no meu bolso. As pessoas fazem isso, tá? Então elas consomem mais. Se as pessoas estão consumindo mais, o que as empresas vão fazer nesse cenário? As empresas vão fazer o seguinte, ó, eu produzi uma certa quantidade de celulares, só que as pessoas estão comprando mais. E eu não posso não ter celular na prateleira pra vender, as pessoas estão querendo. Então vou ter que produzir mais. As pessoas ligadas ao setor, por exemplo, de turismo, no momento normal, sem pandemia, poxa, a gente vai ter que aumentar o atendimento, vamos ter que equipar mais gente, etc e tal, vamos ter que contratar pessoas. Quem produz, por exemplo, roupas, poxa, as pessoas estão comprando muito mais roupas. Então eu, empresário, vou ter que fazer o quê? Vou ter que investir, pegar um financiamento pra eu ir lá e construir uma nova fábrica. Tô precisando produzir mais, as pessoas estão querendo comprar mais. O que que o empresário faz? O empresário vai lá e pega um financiamento, que agora tá mais barato, pra construir uma outra fábrica. Pra essa outra fábrica, ele vai ter que contratar mais gente. Faz sentido? No momento que ele contrata mais gente, ele vai dar emprego pra essas pessoas. Essas pessoas não tinham renda antes, elas vão passar a ter renda agora. Então vai ter mais dinheiro em circulação na economia. Pessoas com mais dinheiro no bolso fazem o quê? Consomem mais. Faz sentido? Aí o que acontece? Poxa, ele colocou aquela fábrica lá pra funcionar, mas tá aumentando, continua aumentando a quantidade de pessoas querendo comprar produtos. Então ele faz o quê? Ele contrata mais gente. Contrata mais gente, é mais gente pra produzir, tem mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, mais gente querendo comprar, ele contrata mais gente. Tu entende que isso vira uma espiral positiva pra economia? Momento de crescimento da economia? Por quê? Taxa de juros cai. O que acontece? Fica mais barato pras pessoas se endividarem e elas consomem mais. As empresas investem pra produzir mais e atender essa vontade das pessoas de consumir. E aí elas precisam contratar mais pessoas pra conseguir atender isso. Contratando mais gente, é mais gente com dinheiro no bolso, mais gente comprando. Se tem mais gente comprando, os empresários investem mais porque eles querem produzir mais quantidade pra vender mais. Só que chega, isso vai crescendo até o momento em que vai ter mais gente comprando, mais gente sendo contratada, aí é mais gente comprando, aí mais gente sendo contratada com mais dinheiro no bolso, mais gente comprando, só que chega um momento em que isso tem um teto, isso tem um limite. Eu lembro que em 2019 tinha, se eu não me engano era o McDonald's, que estava oferecendo pra pessoas qualificadas em uma determinada área, estava oferecendo três salários no primeiro mês. Três salários. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tinha ninguém pra ser contratado que já estava qualificado em uma determinada área, que eu não vou recordar agora qual é. Não sei nem se era no atendimento direto. Mas, eles estavam oferecendo dois ou três salários já no primeiro mês, com uma forma de vantagem pra pessoa escolher trabalhar lá. Porque tinha pouca gente qualificada. Chega um momento em que não tem mais como contratar pessoas porque não tem pessoas qualificadas, aí as empresas começam a treinar pessoas. Só que esse processo fica mais moroso, demora mais pra essas pessoas irem pra ação. Com isso, lembra que estava crescendo o número de pessoas querendo comprar várias coisas? Agora cresce numa velocidade menor. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo contratadas diretamente. E logo indo trabalhar, indo produzir. Então, os empresários veem, opa, quem sabe vai secar essa demanda, essa vontade de comprar cada vez mais, não vai continuar evoluindo, aumentando na mesma velocidade de antes. Então, o que é que vamos fazer? Vamos se preparar porque talvez daqui a pouco vai começar um momento de crise. Sabe por quê? Porque eles contrataram gente demais. Eles investiram em fábricas demais. Eles começaram a produzir produtos demais. Porque eles estavam olhando pra todo aquele crescimento de demanda, aquele crescimento de procura pra comprar o que eles vendem. Então, naturalmente, nos momentos de crescimento de economia, os empresários exageram. E como eles exageram, eles precisam corrigir isso. E o que é correção? É um momento de crise. Um acontecimento natural. Crise não é surpresa pra ninguém. Sempre vai ter crise. De anos em anos vai ter crise. A gente tem que estar preparado. Só isso. Mas o que acontece? Como que acontece essa dinâmica da crise? Não tem muito mais gente pra contratar. Os empresários dizem, olha, opa, daqui a pouco talvez comece uma crise. Sabe aquela construção daquela fábrica? Deixa na gaveta. Sabe todos aqueles funcionários que a gente ia contratar? Deixa na gaveta. Não vamos mais. E aí, eles param de contratar. Parou de contratar gente, o que vai acontecer? Lembra que quanto mais gente contratada, mais gente com dinheiro no bolso? Se parou de contratar pessoas, então todo esse fluxo que antes era natural, que estava subindo as vendas, agora estaciona. Quando estaciona as vendas, o empresário diz assim, meu Deus, errou. Eu contratei muito mais gente que eu precisava. Eu achei que eu ia precisar produzir mais, mas na verdade a produção de hoje está demais. Eu vou ter que demitir gente. É um processo natural. E ele tem que demitir gente. Ele não é malvado. Ele tem que demitir, porque senão ele vai quebrar, ele vai falir. E se ele falir, ele vai demitir muito mais gente. Então, naturalmente, ele começa a demitir pouco as pessoas, para que ele não quebre, para que ele continue dando lucro, porque esse é o objetivo da empresa dele. Com o lucro, ele consegue pagar, inclusive, os próprios funcionários. Se não tiver lucro, não faz sentido. Então, o que acontece? Ele vai demitir algumas pessoas. No momento que demite algumas pessoas, aí, antes tinha cada vez mais gente com dinheiro no bolso. Agora, vai ter menos gente com dinheiro no bolso. Então, as pessoas começam a comprar menos. Se as pessoas começam a comprar menos, eles começam a demitir mais. Demitiu mais, menos gente com dinheiro no bolso. As pessoas começam a comprar menos. E assim vai indo. Entende? E aí, entra numa espiral negativa, entre aspas, que é o momento de crise da economia. Então, é justamente por isso que é totalmente natural existir um momento de crescimento da economia. Isso é bom ou ruim para alguns investimentos. E um momento de crise numa economia. E isso é bom ou ruim para alguns investimentos. Isso vai depender de qual investimento é. No momento de crescimento da economia, o que acontece com os investimentos nesse cenário? No momento de crescimento, as ações sobem. Por que as ações sobem? As ações sobem porque ações são partes das empresas. Então, se as empresas estão faturando mais, muito provável que aquelas boas empresas vão estar lucrando mais. Se elas estão lucrando mais, elas valem mais. Faz sentido o preço das ações subir. No momento em que tem um crescimento da economia, os fundos imobiliários sobem. Os fundos imobiliários sobem. Por quê? Porque as empresas estão cada vez construindo mais, estão alugando mais prédios, mais escritórios, mais galpões para estocarem os seus produtos em depósitos. Então, tem uma procura maior por imóveis. O que isso se valoriza? O que se desvaloriza, por exemplo? O dólar é um investimento que se desvaloriza. Via de regra, quando tem um grande crescimento da economia, se tu for olhar em todos os momentos da história, é um investimento que se desvaloriza. Por quê? Porque os investidores estrangeiros, eles olham, opa, o Brasil está devendo em popa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir em algumas ações brasileiras. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o dólar que eles têm, investindo em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer lugar que eles estiverem, e entram com dólares na nossa economia aqui no Brasil. Entrando com dólares aqui no Brasil, o dólar fica mais fácil de ser encontrado, fica menos escasso. Aquilo que é menos escasso, vale menos. Tudo aquilo que é mais escasso, por que o ouro vale tanto? Por que a bolsa Chanel, que só tem 5 no mundo todo, vale milhares, sei lá, dezenas, centenas de milhares de dólares? Por que só tem 5? É escasso. Por que modelos de carro, que são super escassos, valem tanto? Não faz sentido. Só que, é por ser escasso, com o dólar é exatamente a mesma coisa. Se está entrando dólares na nossa economia, o dólar cai. Então, nos momentos de crescimento, o dólar cai. Se tem um momento de tranquilidade na economia internacional, no mundo todo, o que acontece? O ouro também é um investimento que cai. Agora, quando vem o momento de crise, aí é o contrário. Quando vem o momento de crise, as empresas estão faturando menos, estão enxugando, talvez, muito provavelmente, estão lucrando menos. Então, os preços delas caem. As empresas começam a deixar de alugar vários imóveis, porque elas não precisam mais de tanta produção. Então, elas deixam de alugar vários imóveis, vários depósitos para estoque, diminuiu o estoque. Então, o que acontece? Os imóveis caem de preço. O que acontece com o dólar? Os investidores estrangeiros não são bobos. Eles têm, mais ou menos, 50% do dinheiro que é investido aqui no nosso país, nas ações, não é de investidor brasileiro, é de investidor estrangeiro. Então, eles olham assim, ó, meu Deus, o Brasil está entrando em crise. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu dinheiro de lá. Eles vendem ações, com isso as ações caem, tiram dólares do nosso país, com isso o dólar sobe. Então, essa dinâmica é respeitada. Quando tem um momento de crise internacional, por exemplo, guerra comercial entre Estados Unidos e China, 2018, 2019, o ouro subiu. 2020, pandemia, o ouro sobe, porque é um momento de crise internacional, é um pânico internacional. Então, cada investimento, ele vai ser melhor num momento ou melhor no outro. E aí, a pergunta que surge é, como que eu vou saber onde investir agora? E essa era a pergunta que eu me fazia lá atrás. Como saber onde eu invisto agora? E eu vou ter que respondê-la até o final de hoje, tá? Mas, ó, o que eu quero ter que dizer com isso, tá? O nome de tudo isso que eu te expliquei agora, crescimento, crise, o nome disso é ciclo econômico, tá? Ciclo econômico, tá? Isso é ciclo econômico. E uma crise, eu te reforço, não é algo bom ou ruim, é algo, é um acontecimento natural, tu tem que estar preparado para ela, tá? Só que o que acontece? Quando eu... A primeira vez que eu fui investir em ações diretamente, assim, por conta, de cara, eu fui lá investir 5.115 reais e tive uma desvalorização de quase 40%. Foi mais de 35%, foi mais de 35% em dois meses. E naquele momento eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu fui buscar uma forma de eu... Eu queria investir em ações com mais segurança, porque naquela época, na minha cabeça, investimento na Bolsa era mais coisa que investimento em ações. Para mim eram duas coisas iguais, né? E aí o que que acontece? Bolsa e ações, com o tempo eu vi que são coisas totalmente diferentes. Mas antes, eu achava que Bolsa de Valores era só ações, só. É o que a maioria das pessoas acreditam. Talvez é o que tu acredite até hoje. Talvez até esse momento tu ainda não sabia que podia investir em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, outros investimentos, tá? E aí o que que acontece? Eu busquei fazer... Qual era a dúvida que martelava na minha cabeça? Poxa, como que eu identifico qual investimento para eu fazer agora? Onde que eu invisto agora? Para eu saber onde que eu invisto agora, eu preciso saber em que momento da economia eu estou. Faz sentido? Por quê? Se existem os ciclos econômicos, e em cada momento de um ciclo econômico, um investimento vai bem e outro investimento vai mal, e depois no outro momento, o investimento que foi bem agora vai mal, e o que foi mal agora vai bem, ou seja, aqui existem os ciclos de mercado. Vamos diferenciar duas coisas antes aqui. Ciclos econômicos, crescimento ou recessão de uma economia. Ciclos de mercado, alta ou queda de um investimento, tá? Ciclos econômicos, crescimento ou crise numa economia. Ciclos de mercado, momentos de alta e de queda dos investimentos. Todos os investimentos passam por ciclos. Então, para eu saber onde investir, eu tinha que saber em que fase do ciclo que a gente estava. O grande problema é que eu fui buscar um padrão, uma relação entre uma coisa e outra, sabe qual foi o problema? Eu encontrei. O que eu encontrei? Eu comecei a olhar o PIB. Sabe o que é o PIB? O PIB é o produto interno bruto de uma economia. O que é o PIB? Não vou falar financeiro aqui, tá? Vou traduzir para português. PIB é o quanto uma economia, um país, gera de riqueza para o país num determinado ano, tá? E aí, quanto maior o PIB, mais o país está crescendo. Quanto menor o PIB, menos o país está crescendo. E se o PIB está caindo, quer dizer que o país está decrescendo, tá? Se está indo negativo. E aí, o que acontece? O que eu percebi? Que as ações, elas começavam a subir um ou dois anos antes do PIB. E eu encontrei esse padrão. E quando eu encontrei esse padrão, eu digo, meu Deus, matei a cobra. Matei a cobra. Agora, poxa, eu vou ficar milionário em pouquíssimo tempo, porque agora eu sei quando eu entrar e quando eu sair. Eu encontrei, eu descobri que as ações subiam um ou dois anos antes do PIB começar a subir. Qual foi o meu problema a partir daí? Eu não conseguia saber quando que o PIB ia começar a subir. Eu não conseguia descobrir quando que ia começar o momento de crescimento da economia. Quando que ia acabar o momento de crescimento e ia começar o momento de crise. E sabe, até hoje eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho um fator que mudaria o jogo, que se chama bola de cristal. Muita gente vai te dizer que consegue prever. Muita gente com vários outros objetivos por trás vai te dizer que consegue saber que agora é o melhor momento para isso, que é o melhor momento para aquilo, para aquele outro. E como tu quer segurança, muitas vezes tu cai nisso e acredita. Só que a grande verdade é que ninguém sabe, nem, não é questão de eu saber qual é o que vai acontecer a partir de hoje. A gente não sabe o que está acontecendo agora. Se tu parar para pensar, olha só, agora a gente está no momento de alta ou de queda para as ações? Depende. Se eu olhar nos últimos dois anos, é um momento de alta. Se eu olhar no último ano, é um momento de queda. O que está acontecendo agora? Por exemplo, na última vez que teve uma queda como essa, foi em 2008. Em 2008, as ações estavam subindo de 2002 a 2008. Em 2008, deu uma queda. Em 2009, subiu praticamente tudo de volta. Quase tudo de volta. Depois disso, o que aconteceu? Ficou um marasmo. Ficou meio de lado, assim, até 2010. De 2010 a 2016, aí os impactos econômicos começaram a aparecer e teve uma queda até 2016. O que a gente viu em 2020? Início de 2020, queda alta. E a gente não subiu tanto quanto lá em 2009. Só que agora está tudo um marasmo. Começou uma quedinha. Agora veio uma subidinha. O que vai acontecer agora? Será que vai se repetir o padrão lá de 2000? Eu não sei, não estou dizendo que vai. Será que vai repetir e as ações vão cair durante seis anos, de 2010 a 2016? Ou será que vai acontecer o seguinte? Já passou a pandemia, os impactos econômicos foram só arranhões e vai continuar subindo. A grande verdade é que a gente não sabe. A gente não sabe se essa queda nas ações é só uma queda no meio de um grande ciclo de alta das ações ou se, ou se, ninguém tem como afirmar, ou se essa queda é o início, é o prenúncio de uma grande queda que vem pela frente. Tem várias pessoas dizendo que essa vai ser a maior crise da história do mundo. Tem outras pessoas que dizem que não vai acontecer nada. Sabe o que eu digo? Não importa. Por quê? Porque todos que dizem o que vai acontecer são grandes charlatões. Talvez saibam disso, talvez não saibam. Mas sim, são grandes charlatões. Eles precisam de algo para ter segurança ou para passar segurança para as outras pessoas. Só que esse algo não tem base. Não é sólido. É simplesmente uma elucubração, um achismo, uma opinião. Então, entenda, cai na real. Tu não sabe o que vai acontecer a partir da manhã. Nem eu, nem o presidente do Banco Central. Nem o presidente do Banco Central americano. Todos erram totalmente o que estão fazendo. Por quê? Porque tudo está mudando a todo momento. Ninguém tem controle de tudo. Então, cai na real. Não tem como tu saber o que vai subir, o que vai cair. E foi nessa real que eu caí. E eu vi, poxa, eu não tenho saída. Eu tenho que buscar um jeito de eliminar, olha só. Eu tenho que buscar um jeito de eliminar o meu eu pensante da jogada. Porque o meu eu pensante, ele quer saber o que é que vai subir, o que vai cair. E ele quer investir num cenário binário. Ele quer investir numa coisa só porque ele quer ganhar, ter uma grande porrada e enriquecer do dia para a noite. E acha que investir é isso. Quando, na verdade, é muito mais inteligente eu estar pronto, estar pronto para surfar todos os ciclos. Independente do ciclo que viesse, vai ser de alto ou de baixo. Tenho como fazer projeção? Tenho, mas a minha projeção não serve de nada. De absolutamente nada. Uma projeção nada mais é que um machismo científico. E eu te provo isso porque dois prêmios Nobel de Economia quebraram o fundo de investimento em 1998 por investirem com base em projeções. Gente, dois prêmios Nobel de Economia quebraram o fundo de investimento. Faliram em 98. LTCM, pode pesquisar depois. Se tu investir com base em projeções, o que acontece? Tu vai estar investindo com base em uma falsa segurança. Tu simplesmente foi lá, colocou o que é o modelo de projeção. Eu colocava o que eu acho, o que eu acredito que vai ser a taxa selic, a nossa taxa de juros para os próximos tempos. O que eu acho que vai ser o crescimento do país para os próximos anos. Só que, poxa, vem uma pandemia e muda tudo. Vem um momento de crise, não precisa ser a pandemia, que pandemia é mais raro, né? Mas vem um momento de crise, um momento de queda, um estouro de uma bolha lá do outro lado do mundo, onde o Brasil tem relação comercial com esse país e muda absolutamente todo o jogo. Entende? Então, independente se a gente está num momento de crescimento da economia ou se a gente está num momento de crise, esquece, rasga as projeções, rasga expectativas. Isso aí é tudo informação sem valor. Por que sem valor? Porque achismo científico. É o que eu acho que vai acontecer. É o que o fulano acha. E aí, o que que acontece? Se a gente for pegar no início do ano, se a gente for pegar no início do ano, olhar as projeções do Banco Central, do relatório Focus, que é um relatório que é divulgado pelo Banco Central do Brasil, onde tem as expectativas, as projeções das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil. Se a gente for olhar a projeção deles para o fim do ano, para vários indicadores, nenhum bate com a realidade no fim do ano. Eles ficam ajustando. Toda segunda-feira sai esse boletim. Semana a semana, eles ficam ajustando isso. Por quê? Porque tudo muda a todo momento. Há um mês, a expectativa para a taxa Selic no fim do ano era, desculpa, para a inflação no fim do ano era 2%. Agora está quase 3% já. Um mês de diferença. Poxa, 2 para 3 é pouco, isso é 1% de diferença. Não, é 1% de diferença. É, só que de 2 para 3, aumentou 50% na proporção aqui. Então, o que está acontecendo? O barco está andando e quem faz projeção está dizendo, poxa, o barco está indo para cá? Não, vai mais para cá. Aí o barco está indo para cá? Não, vai mais para cá. Ou seja, esquece a projeção. Porque senão você vai ficar sempre refém disso. E isso não vai te dar segurança nenhuma. Sabe quando você vai acertar a projeção? Quando chegar a data. Aí um dia antes talvez você acerte. Mas talvez erra um pouquinho. Então esquece absolutamente tudo isso. Como que tu consegue surfar esses ciclos de mercado? Ou seja, se beneficiar dessa oscilação dos preços sem saber em que fase do ciclo que a gente está. Primeira coisa. Para de buscar o melhor investimento. Esquece. Qual é o investimento para eu fazer agora? Não existe. Sempre é uma diversificação de investimentos. Como, Vinícius, que tu investia em 2016, em 2018, em 2020. Do mesmo jeito. Não mudou nada. Sabe por quê? Porque em nenhum dos momentos eu sabia o que ia acontecer a partir de hoje. E até hoje eu não sei. Poucos falam isso abertamente. Mas eu digo com muita tranquilidade. Não sei o que vai acontecer. E não quero saber. Porque ou eu escolho estar certo ou eu escolho ganhar dinheiro. Se eu quiser estar certo, aí eu vou fazer projeções, estudos, para eu ver o que eu acho que se valoriza a partir de agora. Eu invisto só nisso. Se der certo, opa, estou certo. Se der errado, perco o dinheiro. Não adianta. Eu prefiro ganhar dinheiro em qualquer cenário sem eu precisar estar falando se eu estava certo, se eu estava errado. Porque eu não estou nem aí para o que vai subir. Por quê? A solução é eu diversificar. Eu saber analisar quais investimentos valem a pena. Quais investimentos se beneficiam em cada momento. E eu combinar esses investimentos que se comportam de maneiras opostas. Quando as ações estão subindo, o dólar está caindo. Fundos imobiliários subindo. Se está tudo bem no mundo, o ouro está caindo. Eu tenho investimentos de renda fixa. Que são investimentos que eu posso investir de forma inteligente na renda fixa. Não preciso investir tudo na bolsa. Eu tenho metade do meu dinheiro na renda fixa. Com muita tranquilidade. Isso não atrapalha a minha rentabilidade. Pelo contrário, impulsiona inclusive. E o que acontece? Só que não é qualquer investimento em renda fixa. Tem que se aprofundar um pouco. E aí o que acontece? Quando eu tenho fluxo contínuo de renda. Quando eu invisto em fundos imobiliários. Eu tenho uma renda que pinga na conta todo mês. Isento do imposto de renda. Eu uso isso para todo mês eu estar investindo naquele investimento que mais caiu. Por que no que mais caiu? Porque eu sei que existem os ciclos de mercado. Se um investimento está em queda hoje, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos ele vai estar em alta. Então quanto mais ele cai, mais eu compro. Quanto mais ele sobe, o outro sobe, mais eu vendo. É o contrário do que todo mundo faz. Todo mundo vê o investimento subindo e vai comprar. Não. É hora de vender. Tem que comprar o que está caindo. Porque aí você está pagando mais barato por algo que vai valer mais daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. E se periodicamente eu for fazendo isso, comprando o que está mais barato, vendendo o que está mais caro. Gente, lucrar é o único caminho. É o único caminho. Só que eu preciso ter método. Eu preciso ter disciplina. Eu não posso ser guiado por medo e ganância. Eu não posso ver o investimento subindo. Ah, eu também quero pegar essa alta. Aí depois que já está subindo eu vou lá e invisto. Poxa, eu tenho que me expor. Me exponho aos investimentos de forma estratégica e inteligente. Depois disso, o que cai eu vou comprando, o que sobe eu vou vendendo. Eu não vou comprando mais. Porque já está mais caro. Eu vou comprar o que está mais barato, entende? Se eu for fazendo isso com o passar do tempo, não tem como dar errado. Absolutamente não tem como. Então, um resumo, um grande resumo de tudo isso, tá? Crises são normais. Vai acontecer. Crise não é bom ou é ruim. Dia de sol não é bom ou é ruim. Dia de chuva não é bom ou é ruim. Dia nublado não é bom ou é ruim. É simplesmente um acontecimento. Essa é uma crise, vai ter próximas crises, sempre vai ter crise, sempre vai ter crescimento. Quem lucra nas crises? Quem está preparado. Para onde vai o dinheiro nos momentos de crise? Para as mãos é quem está preparado. Se eu acho que eu sei o que vai acontecer e as ações vão subir agora porque a pandemia já passou, eu não estou preparado, eu estou frágil. Frágil como uma xícara que cai no chão e quebra. Porque eu vou estar exposto só a um investimento que, sei lá, cargas d'água, eu fiz uma projeção, eu confiei numa projeção de alguém que me diz que acha que vai subir. E aí vem uma surpresa e muda tudo de uma hora para outra. E aí eu posso quebrar. Entende? As pessoas não quebram na bolsa por causa da bolsa. As pessoas quebram na bolsa por causa das pessoas. Porque elas acreditam que sabem mais que todo mundo. 90% das pessoas se acha acima da média. Quando na verdade só 50% consegue ser acima da média. Então a única saída que tem é tu diversificar os teus investimentos de forma que tu consiga, fazendo tudo isso que eu te expliquei agora há pouco, surfar os momentos de alta para as ações e os momentos de queda. Nos momentos de alta eu vou vendendo, nos momentos de queda eu vou comprando. Quando um outro tiver um investimento vai estar acontecendo o que? Vai estar no momento de queda, eu vou comprando, no momento de alta eu vou vendendo. E aí o que eu vou vendendo, esse lucro do que eu vendo, eu pego e compro o que está mais barato. Crises são normais, quedas são normais. Tu nunca vai saber o que vai acontecer a partir de amanhã. A partir de amanhã pode mudar tudo. As ações podem começar a cair 5%, 10%, 15%. Ninguém acreditava nisso. Em janeiro eu fiz uma live, a live 0,64, em que eu falei sobre o coronavírus e eu disse, ó, esse negócio aí pode se alastrar e dar uma queda aí de 30%. Sabe, no dia que eu tirei isso, eu aventei a possibilidade, só isso. Que nem antigamente eu falava em dólar a 6 reais, me chamavam de louco. Pode acontecer, gente. Agora eu falo o quê? O dólar pode ir a 8 a 10 reais com muita facilidade. Por quê? Porque pode acontecer. Eu não sei prever o futuro. Quem sabe, parabéns. Eu não conheci ninguém ainda que sabe. Então tu nunca vai saber o que vai acontecer a partir de amanhã. Por isso tem que estar sempre preparado para um momento de alta ou de queda. Entende? Tu precisa, para ter resultados diferentes, tu tem que agir diferente. Poxa, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso. Isso é óbvio. É óbvio que tu nunca viu ninguém fazendo isso. Porque talvez tu está procurando o conhecimento que tu ainda não tem. Se tu já tivesse, tu não estaria procurando. E se tu quer ter um conhecimento diferente, é porque tu quer resultado diferente. E não tem como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então a única saída é tu adotar uma postura agnóstica. O que é isso, uma postura agnóstica? É tu não investir com base no que tu acha que vai acontecer. Não importa o que tu acha que vai acontecer. Sabe por que não importa? Porque a realidade não está... Desculpa eu te falar isso, mas é verdade. A realidade não está nem aí para a tua opinião. Nem para mim. Nem para ninguém. A realidade vem e se impõe. E ninguém sabe qual vai ser a realidade a partir de hoje. Então tu tem que investir de uma maneira agnóstica. Pronto. Eu parei de me embriagar com as doses de alta das ações dos últimos meses. Eu tenho que investir de uma maneira que eu consiga surfar o ciclo de mercado. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei que eu não consigo prever o futuro. Eu sei que eu não sou super herói. Então eu vou me preparar e eu vou armar minha carteira de investimentos, a minha MAGAR, que é a carteira do investidor sempre em alta, de forma que eu consiga lucrar independentemente do que acontecer com as ações. Independentemente do que acontecer com o dólar. Independentemente do que acontecer com o ouro, com os imobiliários, etc e tal. Com a renda fixa. E aí eu vou combinar esses investimentos e usar todas as técnicas que fazem parte do método. Mas entenda. Adote uma postura agnóstica. Todo grande investidor tem uma característica em comum. O nome dessa característica é humildade. Humildade intelectual. Todos os grandes investidores têm isso. Eles sempre dizem que não sabem o que vai acontecer no futuro. Enquanto tem vários aí que vendem, que sabem o que vai acontecer, que tem modelos de previsão com outros objetivos. Então entenda. Invista com uma postura agnóstica, com método comprovado que dá resultado, que o único caminho possível é lucro. Não tem outro. É o único caminho possível. Agora, se quiser ficar brincando de super herói, só tem um caminho possível. E não é lucro. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se abriu a tua cabeça e tu aprendeu coisas aqui que merecem ser compartilhadas, faz o seguinte. Aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então faz o seguinte. Clica nesse botão porque isso vai fazer esse vídeo chegar para muito mais pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora. Aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Tudo junto. Arroba marinovinicius. Porque toda quarta, 19h27, rola uma live chamada Consultoria Gratuita, que é uma live de perguntas e respostas que eu faço no Instagram toda quarta-feira, 19h27. Se tu quiser, é só chegar, mandar tuas dúvidas nos comentários, que eu respondo a maior quantidade de perguntas no tempo que eu tenho, tá? E se tu quiser ir mais além e dar mais um passo, imergir nos meus conteúdos, conteúdos exclusivos que eu mando de forma praticamente diária, conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram, que se chama Galera Sempre em Alta. Para lá eu mando esses conteúdos porque eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Eu mando áudios, não vídeos. Então eu consigo mandar muito mais conteúdo da prática mesmo. Por isso, se tu quiser realmente estar sempre em alta, aprender como que funciona isso, sacadas, nuances e tudo isso, entra no meu grupo no Telegram, 100% gratuito, muito simples, tá? Tá me assistindo pelo YouTube? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Tá me assistindo pelo Facebook? O link vai estar nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? Entra no meu perfil no Instagram, clica no link, tá lá, meu perfil é arroba marinovinicius, clica no link, clica em Telegram, entrar no canal ou joint channel e pronto, vai estar dentro da Galera Sempre em Alta. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.